Música Então nós teremos agora quatro apresentações A do Dilma Timóteo da Cunha, que é graduada em nutrição, mestre e doutor em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. É professor da FCA, lá em Limeira, coordena o curso de nutrição, é conselheiro regional, do Conselho Regional de Nutricionistas, do colegiado que termina agora esse ano, e tem experiência na área de alimentação coletiva, com interface na segurança alimentar e nutricional, com ênfase em alimentação escolar, comercial e institucional, e atua nos temas de controle de qualidade, percepção de risco, gestão em serviços de alimentação e políticas públicas de alimentação e nutrição. Então, Diogo, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Novamente, voltando aqui ao palco. Novamente, agradeço a presença de vocês. É muito importante esse momento, vocês estarem aqui, e a gente fica muito contente com a participação de todos. Hoje o meu papel, agora nesse início de tarde, é um papel desafiador, que é falar de temas complexos e conseguir trazer uma introdução a esses temas para que os próximos palestrantes, a professora Patrícia, a professora Daniela e a professora Elke, consigam discorrer e discutir melhor esses problemas com vocês. Inclusive, a minha maior dificuldade aqui é o tempo, então não vamos perdê-lo. Então, o meu objetivo é falar dos problemas de nutrição no Brasil, focando excesso de peso, alimentação fora do lar, que não necessariamente é um problema, e as doenças transmitidas por alimento, mostrando a relação entre eles. Eu começo com esse quadro de Cezanne, que se chama Natureza Morta com Cesta de Fruta, justamente para mostrar, ou tentar mostrar, que a alimentação pode ser muito simples, ela pode ser sensível, ela é sensível, ela é simples, como num quadro de arte, com frutas, café e tudo mais. Então, Cezanne, que pinta diversos quadros de Natureza Morta e sempre coloca frutas em seus quadros, me trouxe essa reflexão de como a alimentação pode ser vista de uma forma simples. Mas, ao mesmo tempo, pensando nisso e pensando no contexto da alimentação hoje, na nossa sociedade, a gente vê que, na verdade, o comer, ele é um ato muito complexo. Porque envolve, além de aspectos fisiológicos, aspectos socioculturais muito importantes. Então, aqui nesse slide, a minha proposta é mostrar alguns estudos justamente para indicar o quanto comer pode ser complexo. E para que a gente consiga, então, nas nossas abordagens, nas nossas intervenções, para quem trabalha com políticas públicas, sempre entender a complexidade do comer na hora de atuar. Então, como primeiro dado, mostrando a alimentação e a interação de pessoas. Num estudo realizado com japoneses, idosos, foi observado que esses idosos que se alimentavam sozinhos, não tinham companhia na hora de se alimentar, tinham uma maior tendência à depressão e consumiam uma menor variedade de alimentos. Mostrando, então, a importância da interação, de você se alimentar com outras pessoas. Então, o quanto isso é importante, que pode ser um risco para as pessoas. Um estudo feito com adolescentes no Irã mostrou que aqueles que comiam frutas, vegetais e realizavam café da manhã e faziam o maior número de refeições, apresentavam maiores índices de felicidade. Eram pessoas mais felizes. Então, aqui eu quis mostrar a relação da alimentação com os sentimentos. Então, isso é um tema que vem sendo crescentemente estudado, o quanto a alimentação afeta os nossos sentimentos e o quanto os nossos sentimentos afetam a nossa alimentação, dando uma complexidade ainda maior. Não só falando de coisas boas, de coisas felizes, mas também de obesidade e compulsão. Um estudo com homens e mulheres americanas, com obesidade e compulsão alimentar, observou-se que eles faltavam mais ao trabalho e apresentavam menor produtividade do que colegas sem essa condição. Então, mostrando que a obesidade, e principalmente quem é aluno de nutrição ou é nutricionista, entende os agravos do ponto de vista fisiológico que a obesidade nos traz, mas também é preciso entender, desse ponto de vista social, fora ali questões de preconceitos e outros pontos que nem foram abordados, mas de estigmas. Então, o quanto a obesidade leva a isso? E, lógico, que possui uma relação direta com a alimentação. Em outro estudo sobre alimentos industrializados, também no estudo chamado de ultraprocessados, foi observado com adolescentes brasileiros que 30% da ingestão total de energia foi proveniente desses alimentos ultraprocessados e que quem consumia mais esses alimentos possuía um IMC maior. Eu comentei, esse é um estudo brasileiro. Então, esses dados são, na verdade, uma pixada de dados de uma complexidade grande de estudos que envolvem a alimentação, de uma complexidade ainda maior que é o fenômeno de se alimentar. Então, considerando toda essa complexidade que nós, profissionais da saúde, devemos ponderar e saber como a gente vai fazer intervenções de forma assertiva, mas também de forma sensível. Então, eu quis mostrar para vocês isso. Bom, então, considerando essa complexidade, a gente vê um fenômeno que também acontece de alguns anos para cá, que relaciona a questão do trabalho, o excesso de peso e as doenças transmitidas por alimento. A gente teve, de uns anos para cá, aumento da oportunidade de trabalho, especialmente até 2014, por aí, 2015 a gente já tem uma nova ruptura com isso, mas com melhores condições de trabalho. Em contrapartida, a gente tem um crescente aumento de peso no Brasil e no mundo, e uma manutenção dos casos de doenças transmitidas por alimento. Ou seja, apesar da evolução da tecnologia, os casos de doenças transmitidas por alimento, que são doenças infecciosas, elas não reduzem. Ao contrário de outras doenças infecciosas, que a gente vê um decréscimo com a evolução da tecnologia. Para DTA, a gente não vê isso. E eu gostaria de fazer aqui, então, na verdade, uma reflexão, unindo esses três pontos com o fenômeno do aumento da alimentação fora do lar. Então, relacionar, tentar relacionar esses pontos e mostrar alguns dados para vocês, para que os palestrantes próximos possam discutir isso com maior profundidade. Em relação à alimentação fora do lar, a gente sabe que, no passado, as pessoas se alimentavam mais em casa. Inclusive, tinham mais o hábito de sair do seu trabalho, ir até sua casa, realizar o seu almoço e voltar para o trabalho. Isso foi se perdendo, lógico, graças à constante evolução das condições de trabalho e até à questão da complexidade do trabalho, da distância entre a residência e o trabalho. Então, diversos fenômenos favoreceram isso. Na década de 70, a gente teve uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso é uma crescente. E isso, lógico, que mudou a forma como a alimentação foi conduzida dentro dos lares, que a mulher tinha uma característica específica, uma função específica de cuidadora do lar, e isso foi se quebrando, porque ela foi se inserindo no mercado de trabalho, e aí as funções, teoricamente, foram divididas dentro do lar, porque os dois trabalham fora. Então, isso também reduziu a alimentação fora do lar, até por conta das jornadas extensas que existem. As políticas públicas de alimentação foram criadas e ou aprimoradas, incluindo a política, o Programa de Alimentação do Trabalhador e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que deram oportunidades das pessoas, no primeiro, dos trabalhadores, terem uma oportunidade de se alimentar no seu trabalho ou ao redor do seu trabalho, e na alimentação escolar, garantindo o direito do estudante se alimentar dentro da escola. Ou seja, não sendo necessário ele também migrar até a sua casa, interromper seus estudos e se alimentar garantindo esse direito na escola. A gente tem um maior acesso aos alimentos, isso foi aumentando, com novos negócios, e um maior acesso mesmo de proximidade. Então, isso também, as pessoas foram se aproximando, as cidades foram crescendo, então você tem um maior acesso a alimentos. Um aumento da renda que a gente vê da população em geral, e isso foi graças a políticas sociais que foram criadas. Então, a gente vê esse fenômeno, principalmente em crescimento, a partir de 2004, 2005, que você vê um crescimento na renda da população, graças a essas políticas, geração de renda, crescimento de empregos que ocorreu nessa época, e, lógico, que isso favorece também as pessoas a se alimentarem fora do lar, antes algo que elas não podiam, e depois ela passa a ter, também pode fazer isso, graças ao aumento da renda, então favorece também as pessoas saírem mais de casa para se alimentar. E, por fim, a gente tem o dado do aumento da alimentação fora do lar, que o professor Daniel vai explorar com maior detalhamento, mas, só dando o dado bruto, a gente vê que em 2012, 2013, na POF, na Pesquisa de Orçamento Familiar, 22,2% relatavam se alimentar fora do lar com frequência, ao passo que, em 2008, nós tivemos 27,9%, e a gente acredita que esse número cresceu desde essa última POF, 2008, 2009. Então, mostrando essa crescente da alimentação fora do lar. Aliado a isso, a gente também teve o crescimento do excesso de peso da população. Então, a gente vê aqui o tanto, esses dados do Brasil, dados do Vigitel, de 2015, mostrando que, desde 2006, a gente tem uma crescente na questão do sobrepeso, no IMC. Então, IMC acima de 25, com 56,6% dos homens nessa condição, contra 49,1% das mulheres, com esse excesso de peso. A gente vê que isso também é uma questão, uma tendência que acontece nos países chamados BRICS, que têm uma característica econômica parecida, uma característica de expansão, uma característica de desenvolvimento. Ainda que, dentro desses BRICS, a gente está em quarto lugar, a África do Sul, a Rússia e a China apresentam dados mais alarmantes, maior número de pessoas com sobrepeso, o Brasil aqui... Desculpa, obesidade, o Brasil com 17,9%. A gente vê a questão do consumo, então, dentro também da pesquisa do Vigitel, foi observado que 34,6% da população come carne e tem excesso de peso, que 56,9% tomam leite integral, 29,8% bebem refrigerante cinco vezes por semana. Então, dados que mostram essa relação excesso de peso e alimentação. E a gente também tem um estudo recente, brasileiro, que mostra que a ingestão de alimentos ultraprocessados foi relacionado com aumento de obesidade e sobrepeso, também dando aí um indicador de como essa alimentação tem afetado os nossos indicadores de saúde. Falando das DTAs, as DTAs ainda hoje, como eu disse para vocês, é um problema de saúde pública, apesar da evolução da tecnologia. 2,2 bilhões de mortes ao ano, segundo os dados da OMS. Então, as doenças transgênicas para o alimento ainda matam, em especial crianças e pessoas com maior vulnerabilidade, tanto imunológica quanto social. E dos surtos, a maioria deles ocorre, 97% ocorre devido à manipulação inadequada, ou seja, o manipulador de alimento, ele é incapaz de evitar até 97% dos casos de surto, caso ele tenha uma conduta, um procedimento correto. E esse talvez seja até essa relação do porquê com a evolução da tecnologia a gente tem redução de outras doenças e não das DTAs. Porque cabe muito ao ser humano evitá-las, cabe muito ao comportamento evitá-las. Então, o comportamento de proteção vai nos dar proteção, vai dar proteção ao consumidor. E não tanto um aparelho ou uma nova tecnologia. O que torna esse fenômeno das DTAs ainda mais complexo, pois a gente tem que lidar com seres humanos e lidar e fazer essa transição, essa educação, é um processo que a gente não faz da noite para o dia. A gente precisa de um processo contínuo e de políticas e de ações assertivas, que a professora Elke vai falar mais para frente com vocês. E a gente vê que os diversos segmentos da alimentação, dos ramos da alimentação, apresentam riscos, apresentam falhas importantes que podem ser um potencial causador de surto na população. Eu trago até um dado do nosso grupo de pesquisa, em que a gente viu que... É um artigo que vai sair agora, que foi aprovado recentemente, recentemente, segunda-feira. E ele mostra que tanto os quiosques de praia, ambulantes, que já são considerados estereótipos de risco, apresentam falhas de alto risco, ou seja, que envolvem aspectos de tempo e temperatura, mas também restaurantes comerciais e até mesmo hospitais. O único que escapou nessa classificação foram as escolas que apresentaram o menor número de falhas, escolas públicas, o melhor número de falhas de alto risco. Os outros segmentos apresentaram um número mais elevado de falhas de alto risco, mostrando que não só a gente tem essa visão, comendo na rua a gente tem um risco maior. Na verdade, nós temos... As falhas acontecem nos mais diversos setores. Então, mostra novamente, relacionando o papel das vigilâncias, o papel das políticas, e o próprio papel nosso, como profissional da saúde, na educação desse pessoal, na educação como um todo. E aqui outros riscos também a gente identificou como potenciais causadores de surto, mostrando que a população consumidor, sim, está em risco se alimentando fora do lar também, e não só nas suas residências. Bom, então, para finalizar, como eu disse, meu tempo é curto, e o meu objetivo não é que eu fale hoje, mas sim, hoje o meu objetivo é muito mais ouvir e aprender, o que eu digo com a relação trabalho-obesidade-DTA? As pessoas estão trabalhando, as mulheres estão trabalhando, a família toda trabalha, então a casa fica vazia durante o dia, então as pessoas têm que, do seu trabalho, migrar, ou comer dentro do próprio trabalho, ou em lugar próximo, para conseguir fazer uma refeição, o tempo de se alimentar é cada vez mais curto, a pressão no trabalho é cada vez maior, por produtividade, existe um produtivismo, e a gente tem que saber lidar com isso. Então as pessoas estão se alimentando fora de casa, isso é uma realidade, isso é um dado que cresceu, tem crescido até então. Elas estão sujeitas aos restaurantes próximos ao seu local de trabalho, ou ao próprio restaurante do local onde ela trabalha, caso tenha isso disponível, o que dá a elas a autonomia de escolher os alimentos, opa, desculpa, e a autonomia de escolher o risco. Então ela escolhe o local que ela quer se alimentar, então ela tem essa autonomia. Então é por isso que é importante, e eu queria destacar isso até para dar o gancho para as próximas apresentações, o papel das políticas públicas, o papel das políticas propiciarem formas de que os consumidores melhorem suas escolhas, que elas possam fazer escolhas mais assertivas, que eles façam melhores escolhas para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, e reduzir até mesmo o risco de ela ficar doente por conta de uma DTA. Então é papel também das políticas públicas propiciar isso, propiciar elementos para que eles façam melhores escolhas. Então eu deixo duas perguntas que a gente vai, eu acredito que elas vão ser respondidas nas próximas palestras, se não for, a gente usa o momento da plenária aqui para discutir isso. Então qual o nosso papel como profissional da saúde dentro disso, e o que é possível se fazer diante desse cenário. O que a gente pode fazer como profissionais e as políticas para conseguir auxiliar nessa questão. Trago aqui alguns, um brainstorm de possíveis palavras que vão aparecer nas próximas apresentações, que ilustram um pouco essa relação de políticas, soluções, discussões, reflexões sobre o que é possível se fazer na tria de trabalho, alimentação fora do lar, obesidade e doenças transmitidas por alimentos. Certo? Muito obrigado. 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 Obrigado.